o aplicativo é muito bom de receber o reembolso dele deles aí para qualquer tipo de conta menos é conta salário esses foram reembolso que eu recebi algum algum dia chovei 2019 e não sei se isso aqui foi reembolso vai estar na categoria chovei reembolso movimento isso mesmo eu pedi para minha conta foi um reembolso se eu tô aqui também vamos lá procedimento esse aqui pessoal entrar no aliexpress se você tem algum problema com algum produto ou alguma coisa do tipo você vem aqui a meus pedidos e vai abrir disputa né disputa em andamento é esse fone aqui não tem nada a ver com a disputa que eu abri de outro objeto aqui abrir disputa e aí você espera abrir disputa fala o que tá acontecendo igual falei com isso aqui ó ó disputa fechada porque fechada eu consegui mostrar as provas que eu tinha de tudo em ver vídeo em ver foto é dando uma câmera né que tinha dado não quer dizer que o vendedor falou uma coisa que não era né que ela gravava em 1080p full hd e nem 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 720p ela gravava a câmera muito ruim eu tô até fazendo um vídeo sobre isso aí isso aqui foi o histórico de da disputa aí ó logo eu falei do meu reembolso tal aqui ó depois corrigir algumas coisas que eu tinha falado errado é corrigir mais uma vez mais uma vez e pedindo reembolso aí o vendedor falou que não tinha nenhum problema na imagem beleza peguei falei mais umas coisas aí ele vendedor não chegou ao combinado o aliexpress interviu aliexpress pediu eu mandei prova mandei prova mandei vídeo mandei um vídeo um link aqui eu não sei nem que eles olhar 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 aí eles chegaram à conclusão que eu merecia receber porque pessoal essa câmera que tá aqui ela foi e ela foi cento duzentos reais com o freto ela era setenta e alguma coisa aí com o freto sai o freto só o freto era era umas cento e cinquenta e pouco aí consegui conseguir mostrar prova tudo certinho com os vídeos aqui ó tem imagem dela aqui ó a imagem se a imagem de câmera full hd nunca é no mínimo aí é o 620p mas é isso aí eu consegui né mostrei a prova o aliexpress me deu o reembolso e agora vou receber o reembolso o reembolso e 471 vou aqui ó meu e-mail já tenho eu já tenho cadastro não é bem e eu achei nem não sei se para para receber o reembolso precisa ter cadastro lá porque esse valor não tá nem aparecendo lá no aplicativo talvez tá bugado alguma coisa aí e agora vou fazer um vídeo para vocês ver como que eu faço para receber o reembolso o reembolso esse aqui mandado aqui primeiro meu nome completo segundo e-mail terceiro um código aqui de pagamento é a conta do mesmo titularidade sim é conta da caixa no meu caso é conta da caixa né qualquer tipo de conta menos quanto salário no caso conta poupança é aqui eu bota a agência e aqui pessoal ele dá exemplo de tudo aqui ó número 1 agência número 2 conta de operação número 3 conta e o número 4 dígito é bom que tira dúvida não tem aqui esse dígito dígito de agência né o meu não tem agora vamos ver se vai dar certo agora sim ó sem o seu dígito lá agora primeiro conta poupança é agência 08 71 confere 0022 849 tá certo dígito 2 beleza isso aí pessoa física meu nome cpf prazo de pagamento 10 dias quando poupança pena branco da caixa ele fala de banca aqui e enviar meus dados beleza pessoal aí ó sua solicitação do reembolso foi realizado com sucesso agora é só esperar de 9 a 10 dias aí para cair na conta aí acho que até sexta-feira tá na conta aí beleza pessoal é dessa forma que vocês conseguem o reembolso é isso aí o e-mail tem que tá cadastrado lá no alexpress é o mesmo e-mail que ele manda o reembolso é isso aí é isso aí